Aqui em Barretos a questão é saltar muito, acelerar muito e tentar fazer o melhor. Tem bastante concorrentes dessa vez, o pessoal vai vir forte também. A ideia minha também é exigir o máximo do carro, exigir o máximo nosso e acelerar o que der. E vamos para cima, vamos para cima que todo mundo vai vir para cima, vamos com força total acelerar Barretos mais uma vez. Toca ele pau Marquinhos, toca ele pau Marquinhos, toca ele pau!